O que é o Error? Porque ele gosta da Córifas. Eu já mandei vocês pararem com essa merda. E o que faz eles pensarem que você gosta dela Error? Bem, essa merda começou quando eu ia fazer um vídeo para o meu canal. Eu quero que você explique, e não conte sua história triste. Ah não chefe, deixa que o Error conte a sua história. Tudo bem então, mas conte logo Error, temos um plano para seguir. Bem, como eu estava dizendo, tudo começou quando eu ia fazer um novo vídeo para o meu canal. Opa, fala aí suas anomalias, como vocês estão? Hoje eu irei contar a história da vencedora da última enquete, a Córifresc. E não, não é o Córif das antigas. Mas antes de começar o vídeo eu quero avisar que essa história não é uma das mais felizes. Então já que estão avisados, bora para o vídeo. Há muito tempo atrás, havia uma criança chamada Frisk. Ela vivia num país que estava tendo uma guerra civil. Por causa dessa guerra sua vida era completamente infeliz e perigosa. Seu pai era um soldado e sua mãe era líder de limpeza civil. Por isso seu pai morreu em combate. E a sua mãe morreu com uma infecção. Por isso Frisk ficou sozinha. Então ela decidiu sair daquele lugar e encontrar um outro lugar. Talvez um orfanato para ela morar. Depois de semanas andando ela encontrou uma montanha chama Monte Ebot. Ela entrou em uma caverna lá para descansar, mas ela acabou caindo. E vocês já devem saber que quando a Frisk caia no subsolo ela tem o direito de fazer 3 rotas lá. A pacifista a neutra e a genocida. Bem, essa Frisk fez a rota pacifista. E ela adorou essa rota. Ela gostou muito de fazer as pessoas felizes. Tanto que ela faria tudo de novo. E se você pensou que ela usou reset para fazer toda essa rota de novo você está correto. Ela gostou tanto da aventura que ela literalmente queria fazer de novo. Então assim ela fez. Várias vezes resetando e fazendo a mesma rota. Diferente das outras Frisk. Ela não se entediou da rota pacifista. E nunca fez a rota genocida e a neutra. Somente a pacifista. Ela achava que todo mundo esquecia de tudo. Quando ela usava o reset. Por isso ela não percebeu que o que ela estava fazendo era algo egoísta. Porém tem alguém que se lembra de cada reset. E a pessoa que se lembrava de tudo era Sans. Sans já estava cansado desses resets sem sentidos e queria por um fim nisso. Ele esperou a Frisk libertar todos no subsolo mais uma vez para tentar jogá-la no core. Ou no núcleo se traduzir para o português. Sans então tentou jogá-la no core para que ela fosse deletada daquele mundo. Eu queria saber como que alguns Sans que sempre sofreram nas mãos da Frisk de sua linha do tempo nunca pensaram nisso. Frisk não sabia que estava machucando seus amigos. Por isso que quando ela se deu conta ela ficou arrependida e falou para o Sans que nunca mais iria resetar. Porém Sans não acreditou nela e mesmo assim a jogou no núcleo. Assim despedaçando e queimando seu corpo. Frisk desesperada tentou resetar. E isso fez algo interessante. Sua alma ficou onipresente no espaço-tempo. E assim como Gaster ninguém da sua linha do tempo lembra dela. E é por isso que ela tem esse nome de core Frisk. Porque ela caiu no núcleo por causa dos Sans. Quando ela virou onipresente no espaço-tempo ela encontrou um lugar chamado linha do tempo Ômega. Um lugar onde está conectado todas as linhas do tempo e universos alternativos. É basicamente um lugar todo vazio. Pelo menos era. Até ela decidir ajudar sobreviventes de rotas genocidas de algumas linhas. Do tempo e universos alternativos. O jeito que ela ajudava era chamando sobreviventes para linha do tempo Ômega. Ele é um lugar vazio porém ele se vai se adaptando com o que é trazido para lá. Por exemplo se você plantar umas pequenas árvores no chão. Vai crescer uma grande floresta. Se você construir algumas casas vai crescer gramas e flores ao redor. É por isso que o Ômega é desse jeito hoje. Em dia. Você pode entrar nesse universo se você apenas desejar. Porém se você entrar no Ômega você só poderá voltar para a sua linha do tempo atual. Na linha do tempo Ômega todo mundo é bem-vindo. Exato o Error Sans. Afinal além da Core Frisk ajudar pessoas que vieram de rotas genocidas. Ela também acaba trazendo para lá pessoas que sobreviveram às maldades do Error. E para quem não sabe o Error Sans ele é responsável por deletar vários universos alternativos. Porém às vezes algumas pessoas conseguem sobreviver aos seus ataques. Assim vivendo. Em um lugar todo vazio e sem nada. Já que seu universo foi deletado ou destruído. Por isso que Core Frisk não deixou o Error Sans entrar lá. Ou seja eu também sou um Error então eu também não posso entrar lá. Bem mesmo o Ômega sendo um lugar para todos. É claro que a Core Frisk não iria deixar todo mundo entrar sem mais e nem menos. Por exemplo vamos pegar o Insanity Sans. O Insanity Sans ele literalmente matou todos no subsólo. E matou a Frisk várias vezes que a convenceu a nunca mais voltar para o seu mundo. Ou seja o Insanity Sans ficou completamente sozinho em seu universo. Ou seja ele é um personagem. Que também precisa estar lá certo. Mas é claro que não. Se o Insanity Sans ele fosse para lá ele iria causar um enorme estrago. É claro que no Ômega pode ter pessoas fortes que podem derrotar o Insanity Sans. Mas mesmo assim até ele der derrotado ele já teria ferido muita gente que estava lá de boas. Em Insanity Sans ele pode sim ir para o Ômega. Porém ele tem que deixar a sua insanidade de lado. Bem. Eu já contei a história dela e falei algumas coisas sobre o seu lugar. Agora vamos para as curiosidades. Primeiramente Core Frisk não possui cor. Ela não tem idade. Porém a sua aparência é de uma criança de 9 a 10 anos. Core Frisk não pode morrer e nem sentir dor. Ela fica intangível sobre pressão. Ou seja objetos pesados ou em alta velocidade vão passar direto por ela. Core Frisk também não. Precisa comer nada e também não consegue sentir prazer. E quando ela está assustada ela não pode desaparecer. Core Frisk já visitou Underswap, Underfell e Flowerfell. Core Frisk não consegue nem precisa respirar. Por isso ela pode ficar no espaço de boas. Core Frisk também não consegue fechar totalmente os seus olhos. Afinal nem olhos mais ela tem. Bem. Agora eu vou pedir para vocês deixarem o la... KKKK. Oxe. Tá rindo de que? É que hoje eu estava vendo alguns Sips. E uns do que eu vi. Foi Error X Core Frisk. Aí quando eu fui ver o que você estava fazendo. Você estava fazendo um vídeo sobre ela. E o que que tem? E o que que tem? Isso significa que esse Sip é canônico Error. Ah vai se lascar. Eu estava apenas fazendo mais um vídeo aleatório. Sei não Error. Vou falar para todo mundo que você gosta da Core. Pode falar. Quem vai sair prejudicado vai ser você. Eu só estava brincando Error. Mas pode falar se quiser. Eu tenho certeza que um monte de gente odeia esse Sip. Ou seja você vai ser fuzilado. KKKK. Tudo bem então Error. Mas não venha me culpar depois. E foi isso o que aconteceu. Meu Deus como você é burro. Sim. Mas pelo menos vocês viram que eu não gosto da Core Frisk. E ela também não gosta de mim. Além de nós sermos inimigos. Ela não pode sentir nada por ninguém. E muito menos eu. Parabéns Error. Você conseguiu provar para todos nós. Obrigado. Você conseguiu provar que você realmente gosta da Core Frisk. Como é? Só alguém apaixonado por ela saberia tanto dela assim. Avanti lascar seus merdas. E deixe o Error em paz. E dai que ele gosta da Core Frisk. Agora você brincou com o Fogo Error. Pode vir cosplayers do Venom. Vamos para a minha casa. Papi nos preparou chá na fresca para nós. Opa. Bora. Eu nem preciso fazer nada. Eles mesmo ficam se matando. Tchau, tchau